Essa lei que foi reprovada, explica pra gente entender o que seria essa lei e o porquê você acredita dela ter sido reprovada. Bom, essa lei gerou uma discussão muito grande na cidade, nós fizemos várias reuniões, os vereadores, tivemos até uma reunião onde o prefeito foi, fizeram uma mudança no artigo, mas mesmo assim não contentou nem os vereadores e nem nossos eleitores. E o vereador, ele trabalha pro eleitor. Deu assim uma polêmica muito grande. A cidade de Matão, ela se tornou referência por conta da lei da ficha limpa e quando você fala que vai mexer num artigo, aí a população não entende, as cidades vizinhas não entendem, nem os vereadores também entenderam. Porque se a lei, ela já existe, por que vai mexer? Então entrou-se num consenso a maioria dos vereadores e pra reprovar essa lei. Pra quem puder entender o que era a lei exatamente, no que que ia mexer exatamente no ficha limpa? Na primeira instância, diz que a pessoa já condenada na primeira instância não poderia trabalhar em serviço público. Mas aí mexeria em um outro parágrafo que complicaria, é assim, termo jurídico mesmo, muito complicado. Então o melhor que isso é deixar mesmo na ficha limpa, na lei original que o Sandro Trench fez. A lei? Porque a gente estudava, estudava, chegava um jurídico, um causídico, falava, não, você mexe aqui, você prejudica ali, então deixa do jeito que tá. Porque quanto mais você mexe, mais fede, né, então deixa do jeito que tá. Além disso, outras duas leis, essas sim aprovadas, uma do PDV e a outra lei sobre a qualificação profissional de servidores públicos. Explica sobre essas duas leis, por favor, Ana. Deixa eu só fazer um adendo do outro. Então, como ficou nessa disputa, a gente, só pra dizer pro prefeito, o Adalto, que realmente não é que a Câmara quer nada contra o Matão, mas que realmente essa lei não dava pra passar, foi um consenso geral que nós tivemos. E o outro foi o PDV, que é a demissão voluntária do funcionalismo público, que já foi aprovado, mas que foi feita uma emenda também a respeito do plano de saúde. Porque o plano de saúde lá estava escrito até seis meses teria validade do plano de saúde. Então, tirou até, então, quem pediu o PDV tem direito a seis meses do plano. E o outro também, que já tinha sido aprovado na última sessão extraordinária, que é a qualificação do cargo de confiança também, da contratação, que antes era só com o nível terceiro ano, que é o terceiro grau completo, agora fez uma emenda também, ou a pessoa com uma experiência de dois anos pode estar ingressando no serviço público. Eu, quando no mandato do Ednardo, eu vereadora em 2020, eu entrei na justiça, inclusive, por conta dessa lei, que eu entrei na justiça porque eu gostaria que fosse só cargos técnicos, porque, na verdade, cargos de direção e chefia. Mas, como eu disse, a gente está aberto a todas as discussões e os vereadores, nós conversamos e entramos num consenso também. Eu não votei, porque não precisou do meu voto, mas os vereadores entenderam que, para a cidade caminhar, que poderia caminhar desse jeito. Com dois anos de experiência, a pessoa pode adentrar no serviço público, cargos de confiança. Ana, foram duas sessões extraordinárias agora, já nesse primeiro mês, mesmo com o recesso de vocês. Você acha que fica por aqui ou corre o risco ainda de ter mais sessões? Eu acredito que fique por aqui. Agora, se não, a gente volta para a Câmara de novo, vamos lutar, vamos valorizar a população matonense, as pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram no trabalho dos demais vereadores, inclusive que acreditaram no prefeito também. Voltando a dizer novamente que Matão é referência na lei ficha limpa. Então, pegava muito mal a Câmara Municipal mudar algum artigo, derrubar algum artigo desta lei. E também não convenceu a maioria dos vereadores. E eu fui na sessão hoje mesmo operada, porque, na verdade, quem ia me assumir era o Diego Inmigorance, e o Carmo ia ficar de presidente, para não deixar eles numa situação ruim, e não dizer assim, a Ana está fugindo, não. Eu sou do jeito que eu sou e vou continuar sendo. O que vim de bom, o que Matão entender como bom, eu vou votar sim. O que não entender, o que meus eleitores me pedirem, aí vai ser diferente. Mas estamos aí na luta, eu acredito até que nós vamos ter um bom trabalho, que o prefeito vai, se ele tem algum cargo aí com algum problema, ele vai conseguir uma pessoa tão boa quanto para colocar no lugar.